Lá, 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 lá Vocês estão vendo aquele mulato calado Com violão do lado Já matou um, já matou um E numa noite de sexta-feira Defendendo a sua companhia A polícia procura o matador Mas em Mangueira não existe dilator A polícia procura o matador Mas em Mangueira não existe dilator Jogou ele, é o Zé da Conceição O outro atirou primeiro Não houve traição Quando a duas cria Acabava a batucada Jazia o corpo no chão E ninguém sabe de nada Vocês estão vendo aquele mulato Calado, com o violão do lado Já matou um, já matou um Numa noite de cegadeira Defendendo a sua companhia A polícia procura o matador Mas em Mangueira não existe dilator A polícia procura o matador Mas em Mangueira não existe dilator Mas em Mangueira não existe dilator Mas em Mangueira não existe dilator Mas em Mangueira não existe dilator